Fala pessoal, eu sou o Kalil e bem-vindo a mais Detroit Become Human aqui no canal. Acabei de postar um vídeo aí que, putz, devo ter feito uma merda gigante. Se você não viu, vai lá, espia. Se já viu, bora lá, que eu tô muito curioso pra ver que final vai ter esse trem todo, né não? Se tá curtindo a campanha, já deixa o seu like aqui no vídeo também pra dar aquela força, tá? E se não é inscrito, seja muito bem-vindo. Dá uma espiada no conteúdo do meu canal e gostando, meu, custa nada. Se inscreva e vem com a gente, beleza? Não esqueça de espiar os canais parceiros também, que você encontra o link aqui na descrição, beleza? Vamos lá. A Kara. Esse negão salvou a gente, velho, caramba. Foi muito louco. Agora, eu vou me esquecer. Ainda bem que o Slatico tinha um carro. Não quero Alice andando nesse frio. Um dia eu vi um carro na garagem. Nem sei se o Slatico usava ou não. Essas pessoas que vamos ver, como sabe delas? Ouvir de uns androides capturados. Falaram que tinham os humanos ajudando a gente a atravessar a fronteira. E se for mentira? Ou outra armadilha? Só sei que eles acreditavam nisso. Até o Slatico matar todos. Defeito detectado. Freios de emergência ativados. Isso não é nada bom. Fica aqui, Alice. O que faremos? Não sei. Continuará a pé, talvez. Está menos dez, Alice não vai aguentar. Temos que achar um lugar para ficar. Não tem lugar algum para a gente ficar por aqui, Kara. Sim. A gente vai fazer dez, Alice, até mostro. A verção está ativado. Está intacta. Beleza, por aqui a gente não pode ir Então deve ter algum lugar já pré-definido Deve ser pra frente Olha ali Precisamos achar um abrigo Mano, olha esse cenário Na boa Mais uma vez Dando um show Um parque abandonado Destruído Bem-vindos à Ilha Pirata, Marujos Vocês vão tombar de tanta diversão Bem-vindos à Ilha Pirata, Marujos Vocês vão tombar de tanta diversão Que närmai? ...? Ainda vai lá Ainda vai lá Obrigado 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 Senhor Obrigado Obrigado E Harold Obrigado Obrigado Mire Obrigado Esse lugar está decreto Não vai ser fácil achar um cantinho Tem que achar Deixa comigo Pronto, saiu Não vamos encontrar um lugar melhor Vamos ficar aqui Vou acender o fogo Sobrou alguns biscoitos Essa mina nunca está com fome Meu Deus do céu Você é louco Não vai ser louco Não vai ser louco Tchau, tchau. 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 Você acha que seremos como eles algum dia? Quando cruzarmos a fronteira será um recomeço. Você vai para a escola. Quem sabe eu trabalhe. Seremos como eles. Como todo mundo. Desde que estejamos juntas, nada mais importa. Vem. Está na hora de dormir. Não se preocupe. Loteria, estaremos aqui. Precisa dormir um pouco. Pode me contar uma história, Karen? Tenho nove mil contos infantis armazenados. Deve ter um que você goste. Era uma vez um jovem cavaleiro que... Não, não uma história dessas. Inventa uma para mim. Era uma vez uma garota... Que legal. Que estava cansada de ter medo. Ela sonhava em ser como todas as outras meninas, mas... O fantasma que vivia com ela a impedia de ser feliz. Mas... Aí ela conheceu uma robô. Que também estava triste. Então as duas decidiram fugir juntas... Para encontrar um lugar a salvo. Elas enfrentaram muitos perigos no caminho, mas... Mas eram tão corajosos... Que escaparam de todos. No caminho... Conheceram... Outro robô. Que deixou seu mestre para protegê-las. Como a história termina? Não sei. Mas toda a história tem moral. Quando chegarmos ao fim da nossa, vamos saber o significado. Você vai me dar boa noite, Luthor. Está na hora de dormir. Amanhã nós teremos um longo dia. Você vem me dar boa noite, Luthor. Vou. É claro que vou. Boa noite, Alice. Descanse bem. É uma garota doce. Sim. Ela é muito corajosa. Você tem alguma lembrança da sua vida antes do Slatko? Não. Meu modelo foi projetado para carregar peso. Talvez fosse um estivador ou um operário. E isso já não importa mais. Não sou mais o mesmo. Sabe o que vai fazer quando chegarmos no Canadá? Eu não pensei muito nisso. Nunca fui livre antes. Livre. A ideia me agrada. Mas não tenho noção do que é liberdade. Cara, você reparou que a Alice está diferente? Não. Como assim? Cara! Sabia que ia dar merda, meu. Nossa. Olha os carinha que cuidam do lugar, né? Igual aquele que deu falha lá no começo. E agora? Proteger a Alice. Pegar a arma. Quem são vocês? O que querem? Nos deixem em paz. Não tenha medo. Não queremos te machucar. Somos como você. Nós somos os Jerry. Trabalhávamos aqui antes do parque fechar. Não se assuste, mas às vezes os humanos vêm nos ferir. Por isso queria saber quem eram vocês. O que estão fazendo aqui? Precisamos de um lugar para descansar. Amanhã vamos embora. Uma garotinha. Faz muito tempo que não vimos uma. As crianças adoravam vir nos ver. Ela está triste? Os últimos dias têm sido difíceis. Temos uma coisa para mostrar. Bem divertida. Ela vai amar. Será que ela quer ver? Ai, eu não acho que ela... Então ela tem que vir com a gente. Alice, acho que não é uma boa ideia. Acho que você não tem escolha. Vamos lá, Carol! Fiquem à vontade. A garotinha pode subir a bordo. O carrossel está prestes a andar! É a primeira vez que eu a vejo sorrir. Ela não tinha motivos para sorrir antes. Muito bom! Muito bom, cara! Bom, pessoal, é isso aí. Mais um vídeo aí. Já fiquem ligados que daqui a pouco tem mais, beleza? Já deixa o seu like para ajudar. E como eu falei no início, eu volto a repetir. Se inscreva, beleza? Se não é inscrito, está chegando agora. Não conhece o trabalho. Mano, se achega sem medo que o canal é bacana. Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí